Oi, oi, amigas! E aí, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Cláudio todos os seus treinos, bora se maquiar comigo! Uma maquiagem rápida, prática, fácil, que faz assim em poucos minutos e dá pra você ir em qualquer lugar. Você vai ver como vai ser bem rapidão. Então, se tu é novo por aqui, te inscreve no canal, me segue no Instagram, curte, comenta, compartilha com as amigas e... Sim, bora lá fazer essa maquiagem rápida! Vamos começar a colocar aí no cromômetro, como vai ser bem rapidão essa maquiagem. Dica! Se você não tem uma água termal ou uma aguinha da beleza, como as gringas chamam, né? Sabe o que você faz? Você pega um vidrinho seco assim, ó, de bruma que você já usou, que você também não tem bruma, né? E pega e compra soro fisiológico, isso mesmo, aquele soro fisiológico que vende em farmácia, que é bem baratinho, se eu não me engano, dá uns dois a cinco reais. Você pega, põe na geladeira, ele super hidrata a pele, e se você põe na geladeira, se você tem esses problemas de espinha que nem eu, ele fecha os seus poros níveis. É isso mesmo. Então, ó, se você não tem a aguinha da beleza, ou bruma, ou água termal, soro fisiológico, que é um vidrinho que eu tinha, ó, da Ruby Rose, taquei soro fisiológico dentro, ó, da super... Próximo passo, no meu caso, eu vou pro corretivo, eu vou usar esse aqui da Visela, na cor número 4, porque eu tenho muitas olheiras, então eu sempre uso um corretivo mais assim, ó, amareladinho no fundo, pra ele esconder essas minhas olheiras aqui, né, gente? Que aí já dá um disfarce, que aí, olha só. Viu como é que já dá uma disfarçada a esponjinha? É da P13, tem, testando ela aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima, se tu ainda não assistiu. Mas se tu não tem muitas olheiras, você pode já vir direto com a base, ou então com o BB Cream, tá? BB Cream é a texturinha mais leve. Mas como eu tenho esse sério problema, e também, assim, uma linchinha de espinhas, eu sempre ponho o corretivo com base. O que passa, agora sim, nós vamos pra base, eu vou usar essa base aqui da 3, ó, ela é a base líquida HD, ó, e o matte efeito natural. Essa aqui é a minha cor, é a número 3, se eu não me engano. Ela é líquida, mas é um pouco cremosinha, olha só. Normalmente, dia a dia, eu uso base mais leve, ou então, uso BB Cream, mas aí, minha filha, você usa o que você tiver na sua casa, tá? Uma coisa que você não é, é obrigada, tá? Então, você pega aí o que tu tem na tua casa aí, e do jeito que você gosta, né? E tá aqui na sua casa. Desaplicada, agora vamos para o próximo passo, que é o quê? Blush. Eu não uso contorno dia a dia, tá, gente? Eu só passo blush mesmo. Às vezes, eu pego até um blush que já tem um pouquinho de brilho, pra não precisar usar o iluminador, mas hoje nós vamos fazer diferente, porque eu vou usar o iluminador pra outra situação. Então, hoje vai ter iluminador. Eu vou pegar esse blush aqui, ó, que é da Miss Rosé, na cor número 6, que ele é matte, olha só. E vamos passar... Ah, tá, lembrando que eu vou passar com a base ainda molhada, porque eu não tenho tempo pra estar fazendo maquiagem de manhã e de tarde. Então, eu já faço uma pra durar o dia todo, e colocando produto em pó em cima da base, da molhada, dura mais. Cata essa dica. Então, o que que eu faço? Passo aqui, já vou puxando aqui pra trás, pra dar uma esfumaçada já aqui pra trás, no narizinho pra dar aquele arzinho de saúde, tô corada, tô viva, amanheci bem, graças a Deus. E aí, ó, você vai só puxando aqui pra trás e já tá tudo certo. Precisa fazer a bolotinha aqui, não pra não ficar aparecendo... Ok, pra ter de papas vai, então você vai puxando aqui pra trás, ó. Sem precisar de contorno. Se você quiser, você já faz o esfumadinho aqui também, ó, no contorno que só passa a máscara de fiz, mas hoje nós vamos fazer diferente. Então, ó, esfumaçou o blush aqui, tá tudo certo, querido. Agora, iluminador com a pele molhada. Eu também vou usar o tamanho da 3, ó. Esse aqui é na cor Sunshine. Só um pouquinho aqui, ó. Nada de muita coisa. Só um básico. Já aproveita, já passa aqui também na boca. Pra dar um efeito. No meu caso, acho que eu vou usar um batom vermelho pra ficar um pouco diferenciado. Mas se você usar um gloss, esse aqui, ó, dá uma realçada bacana. Então... E já traz aqui pro... Altinho aqui da sobrancelha. Já pra dar aquela nuances. Sabe? Quando bateu o sol, meu filhão. Uh! Brilhar tudo. Próximo é o pó. O pó solto, eu vou usar esse aqui, o satinho, que é da Vizela. Eu uso normalmente só aqui, abaixo das olheiras. Pra tirar aqui o acumulozinho que ficou de corretivo e de base, pra não acumular nas linhas. E eu só passo normalmente só aqui abaixo dos olhos, na testa e no queixo, que é onde eu fico mais oleosa, tá? E no restante do rosto... Olha só. Ele é tão fininho que ele já vai assentando. No restante do rosto, eu uso um pó compacto mesmo. No restante do rosto, eu vou usar esse pó aqui, que não é da Belly Angel. Reaproveitei somente a embalagem. Eu acho que isso aqui é da Paula Trend, tá? Eu vou... Pego um pincelzão forfão e, ó... Só no restinho do rosto. Porque aqui, minha gente, minha cidade é muito quente. Então, suar aqui é quase um dever ou uma obrigação. Então, suar, minha filha, porque você tem algum problema. Porque aqui é calor demais. Hoje, se eu não me engano, fez 38 graus, mas no ar-condicionado. Se tu fosse lá pra fora, acho que era uns 45. Então, a obrigação de passar a pó pra render a maquiagem, minha filha, é... É com dor, né? Matificado estamos, agora vamos para os olhos. O truque é usar o mesmo iluminador aqui pra economizar tempo e produto. Você já usa aqui, ó, dois em um, três em um. Então, vai fazendo os caqueados aqui. Olha como fica. Você pensa que é uma maquiagem caríssima. Que passam horas e horas fazendo. Mas não, minha gente. Rapidão você faz. Então, fica só esse brilho aqui. Eu vou fazer uma esfumadinha. Vou pegar essa coletinha aqui da... Invicta Make, ó, vou pegar esse marronzinho aqui. E se você quiser, você pode usar o mesmo blush pra fazer esse esfumadinho do mesmo jeito que eu expliquei. Você pega o pincel do mesmo pincel que você tá passando blush aqui no rosto. Você já dá uma esfumadinha aqui em cima. Depois só vem com um brilhinho e já também já fica tudo certo, olha só. Só pra dar uma profundidadezinha no olho pra ficar uma coisa nesse mais, né? Charmosa. Já aproveito com um pincelzinho menor, pego a mesma sombra. Vou só dar uma esfumadinha aqui embaixo. Vou dar um... Um brilhinho a mais, se você quiser, não precisa. Se você quiser passar lápis de olho também pode ficar à vontade, que normalmente eu faço. Porque eu já não vou fazer. Então, olha só. Vou dar uma escurecidinha aqui, né? Quente aos cílios, pra dar um efeito de cílio mais cheio. Fique à vontade. E a máscara de cílios eu vou usar essa aqui, que é a Super Long, que dá vão. Gente, eu tenho preguiça. Se você tiver um convex, você pode usar o convex também. Normalmente eu não uso o convex, porque o meu tempo é pouco. Eu enrolo demais. E às vezes é uma falta de coragem. Não é porque a preguiça é pecar. Mas o convex é bom por causa que os cílios já ficam lá em cima. E você não precisa estar se esforçando muito com a máscara de cílios. Mas fique à vontade, tá, meus amores? Pronto. Rapidinho o fio. Olha só. As sobrancelhas normalmente, diariamente, eu não costumo fazer. Quando eu tô com um tempinho assim, baixo tudo pra baixo. Baixo tudo pra baixo. E faço aqui só um pontinho alto aqui com a sombra. Ou então com uma pastinha de sobrancelha. Mas normalmente eu só pego uma pastinha assim, coloco. Essa aqui é da Avon. E só pentei tudo pra cima. E tá tudo certo. As sobrancelhas tá feitas também, né, gente? Olha só. Como a maquiagem em si já foi bem simplinha, eu vou passar um batom vermelho. Gente, esse aqui é da marca Arco Cosmetics. Esse aqui eu comprei numa loja de R$1,99 quando eu viajei. Mas o cheiro de rosa desse batom é maravilhoso. Esse aqui é na cor número 4. Eu já procurei pra ver se tem outros produtos dele, né? Mas eu não consegui achar pra ver o nome. Mas olha, é um cor de vinho. Vou passar aqui. Normalmente eu passo gloss. Mas hoje eu quis dar uma encren... Tá, tá. Gente, o cheiro de rosa desse batom é muito bom. Sério. E esse foi o resultado final da maquiagem. E aí, gente, o que vocês acharam? Pode parar o cronômetro ali, porque foi bem rapidão de fazer. Olha só. A maquiagem praticamente que eu faço todos os dias. E aí, me diz o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo pra mim. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Me segue no Instagram. É sobre isso, minha gente. A maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Eita, mas que eu tô derreta. Olha o tamanho da pizza. Minha gente. E olha que ventilador tá ligado aqui, viu? Só um instantinho que eu soltei o cabelo. No zero e corte. Fica longe. Por isso que a maquiagem não é. Tô com dó de tirar. Tô tão bonito. Tchau. Tchau.